E a formação do palanque para a eleição do ano que vem em Várzea Grande permanece indefinida. O maior problema atende pelo nome de Flávio Frical. O prefeito Calil Baracate, na tentativa de neutralizar uma candidatura forte de oposição, já declarou que o apoio do empresário seria bem-vindo. Em 2020, os dois foram adversários e Frical acabou perdendo a eleição por uma margem relativamente pequena, pouco mais de 6 mil votos. Só que ele é um crítico e grande desafeto da família Campos, que é a principal aliada da atual gestão no município. O deputado estadual Júlio Campos já tinha reagido de maneira indignada e ríspida com a possibilidade de uma aliança com o adversário. No final de semana, foi a vez do irmão dele, o senador Jaime Campos, mostrar toda a insatisfação dele, afirmando que não tem condições de subir no palanque de Calil Baracate, olha só, no mesmo dia que Flávio Frical estiver presente pelas divergências políticas. O deputado Júlio Campos critica a aliança com o empresário Frical, mas lá atrás fez a mesma coisa quando se uniu ao seu arquirrival Carlos Bezerra e saíram derrotados por Dante de Oliveira. O atual prefeito de Vazia Grande está defendendo a composição, citando que a política é a arte do diálogo. Mas é bom prestar bem atenção no que disse Jaime Campos. O senador afirmou que não sobe no palanque de Calil Baracate quando Flávio Frical estiver presente. E aí talvez seja necessário um rodízio no palanque, fazendo uma escala na campanha para que os desafetos não acabem trombando nesse palanque.